O que é o Marmitex? Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. O que é o Marmitex? Uma vez em que o condutor do carro não teria sinalizado a conversão à esquerda com a seta. A polícia militar esteve no local para registrar os fatos. Quer saber tudo o que acontece aí na região? Basta entrar, procurar nas redes sociais Magaiver TV. Estamos ao vivo diretamente dos estúdios e voltamos daqui um pouquinho com mais informações. Tem mais matéria para vocês aí. Já estou voltando. Neivaiano Materiais para Construção. Aperta aos domingos e feriados das 8h ao meio-dia. O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. O Natal de Luz chegou. Guaxupé iluminou. Venha participar com a gente da abertura oficial do Natal de Luz de Guaxupé. O maior Natal de Minas Gerais. Sábado, 30 de novembro. Com a chegada do Papai Noel às 21h em frente ao Teatro Municipal. e apresentação especial da Orquestra Facmol. Vai ser um momento mágico. Venha e traga sua família. Natal de Luz. Mais uma realização da Prefeitura de Guaxupé.